É hoje meus amigos, depois de desilusões, eliminações e conquistas, nós chegamos no último episódio dessa saga. O Manchester United é líder do campeonato e tem 5 rodadas para defender uma vantagem minúscula de 2 pontos, enfrentando inclusive 3 dos candidatos a melhor time da Inglaterra. Além disso, a gente tem a final da Copa da Inglaterra defendendo o tricampeonato. Será que hoje vem o tri? Será que hoje vem o primeiro título de Premier League da nossa série? O que eu sei é que vem aí mais um episódio do Modo Carreira. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área. Eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje tem, hein, meus amigos? Já não esquece de chegar deixando o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, beleza? Tamo junto e é o seguinte, já de cara quero dizer a vocês, me sigam lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, beleza? Porque vai rolar votaçãozinha para a gente decidir qual vai ser o futuro do nosso Modo Carreira. A gente vai terminar o Modo Carreira no Manchester e vamos assumir um outro time e por lá a gente vai decidir. Então, comenta aqui, primeiramente, em qual liga você gostaria de ver o Modo Carreira. Pode até chutar aí qual time você gostaria de ver também, beleza? Fique à vontade. Para começar hoje daquele jeito, a gente já tem Manchester City pela frente, meus amigos. O primeiro jogo já é um dos mais decisivos. A gente enfrenta o atual vice-campeão da liga e vamos com tudo que nós temos de melhor, obviamente, né? O jogo é na nossa casa e o City vem com tudo também ali, com Ederson, Inácio, Rubem Dias, Cancelo, Caboré, Rodri, Philips, Silva, Gonçalves, Haaland e Foden. Sendo que eles estão um pouquinho mais cansados porque eles estão jogando a Champions também, né? Partida de seis pontos, times brigando pela ponta, pelo título do campeonato. Logo tem Manchester United e Manchester City ao vivo na EA Sports. Então, meus amigos, é isso aí. Vem aí no Old Trafford lotado. O jogo é na nossa casa. O atual vice-campeão da Champions para a gente, né? E o atual campeão da Premier League contra a gente também. Então é um jogo daqueles absolutamente maiúsculo. A chuva traz um elemento a mais de drama. E a gente sabe que é um jogo que pode definir a Premier League. Pela frente nós teremos o City, nós vamos ter ainda jogo contra o Chelsea. E a gente vai ter também Liverpool. Então a gente vai ter os adversários diretos na reta final. O bicho vai pegar. Vamos nessa porque tudo está em jogo. É tudo ou nada. Chegada deles o chute. Pedro pegou na marcação. Saiu com o Rodri, mas o chute saiu fraquinho. Boa. Tô louco, mano. O Haaland meteu uma... Meteu uma entrada ali no Bellingham que é rua, hein? Que isso, cara? Perdeu as estribeiras Erling Haaland. Chegou totalmente atrasado e levou a perna do menino Bellingham. Ex-companheiro de equipe, hein? Será que ele tinha alguma coisa para resolver aí? Boa bola do Casemiro na frente. E os caras saíram errados. O Neymar conseguiu tocar para o Sancho. Invadiu. Bateu. E a lei do ex nunca falha. Jandon Sancho fazendo gol no City desde a nossa primeira temporada, velho. Faz mais um. Numa jogada de raro erro de saída de bola do Manchester City. O Neymar foi esperto, conseguiu dar o tapa. E o Sancho finalizou com muita precisão no canto, tirando do Ederson. A gente abre o placar no Clássico. Vamos embora. Foram para a cobrança. Meu amigo. Mais sorte do que juízo nessa batida de falta, hein? Que isso. Tendeu o que falar aqui. Tira a zaga. Opa. Opa. Ora, ora, ora. Se não pode ser mais uma lei do ex. Porque Julian Alvarez vai sair na cara do crime. Botou na frente. Foi puxado. Tirou. Bateu. E o Ederson salva o gol que podia sacramentar a nossa vitória. Mas vamos lá. Quem vem mais? Neymar na área. Casemiro. Fraquinho demais. Pegou o Ederson. Boa bola, Neymar. Limpou. Entortou a marcação. Soltou lá na frente com o Anthony. Fez o giro. Dessa vez o giro foi útil. Fica com o Alvarez. Ele bate. Nossa. O goleiro pegou. É isso. Acaba o jogo. O Manchester United vence a primeira das suas últimas cinco finais aqui da Premier League. Faltam quatro jogos. O título vai se aproximando, mas o caminho ainda é muito difícil. Só que a gente consegue um resultado gigante. Vence o Manchester City no Grande Clássico. Esse resultado é monstruoso porque além da gente conseguir praticamente tirar o City da disputa, a gente vai tendo aí o Liverpool empatando. Então a diferença volta a ser de quatro pontos, beleza? Enquanto isso tem relatório da base. O olheiro da gente que tá no Uruguai trouxe alguns nomes aqui. Mas nenhum deles me convence muito não, tá? Já o argentino trouxe um nome muito bom sim, que é o Pedro Castro. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha na nossa base pra ver se tem gente que já dá pra sacar fora. Temos aqui que já são muito fraquinhos, né? E temos o olheiro brasileiro. Esse daqui até hoje não decepcionou. Será que... É, não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje. Já trouxe dois aqui, ó. O maluco é bravo. Na verdade ele trouxe três. Só que não tem mais vaga na base, cara. Deixa quieto. Já estamos com muito jogador bom lá. Temos um novo assunto a resolver agora, dessa vez contra a equipe do Everton. E eles vêm escalado aí com Haller, Pedraza, Berardi, Endombele, Herreira, indo com o Cole ali, Milenkovic, Kinn, Neylo Henderson e Peterson. É um time bom, mas é um time mais assim de meio de tabela, né? Não é um time de ponta, não. A gente vai a campo com um time misto. Tendo Machado, Álvares, Antony, Martínez e Guardiol, além do Lafonte de titulares. Porque logo depois desse jogo tem final de FA Cup, né? Então a gente vai dar uma segurada aqui pra ir com tudo na final. Eu só vou me dar a luxo de fazer esse movimento porque a gente conseguiu abrir quatro pontos de novo, né? Então é uma vantagem excelente pra gente. Lembrando que temos ainda aí doze pontos em disputa. Não é uma vantagem tão maiúscula, mas é muito boa. Vem pra campo as duas equipes. O jogo é na casa deles, no Hudson Park. Vamos ver se a gente consegue primeiramente pontuar, segundamente vencer, né? Tentar vencer esse jogo aqui. Neymar, no meio de três. Ele avança. Vai trazendo. Passa por mais um. Lá vem Neymar. Soltou a direita, minha! Nossa senhora! Se essa bola não é defendida, nós teríamos um gol antológico aqui, cara. Tenho o que dizer. Venham treinando isso aqui, ó. Eu venho treinando isso aqui, ó. Mas não foi dessa vez. Mas vai sair, hein? Fé, vai sair, vai sair. Ganhou, forçou com o Neymar de fora. Meu amigo, ele tá ensaiando, viu? Ele tá ensaiando. Cara, olha onde essa bola foi, mané. Praticamente no V, velho. Que isso? Casemiro. Álvares Neymar. Deixou no chão. Ele tá oriçado, ele tá oriçado. Vamos lá. Abriu. Ajeitada pro Martins. Em cima da marcação. Pressão da gente. E o Neymar tá, de um jeito que eu não vejo há muito... Tá absurdo, hein? Pode fazer apostas aí no Neymar. A roda tá baixa. Martins chamou na velocidade. Soltou na frente pro Neymar. Ele tá querendo. Ele tá merecendo. Ele tá merecendo. Botou na frente. Bateu. Meu Deus. O cara se meteu no meio. Me nem com o 20, velho. Boa jogada. Vem Antony. Na ultrapassagem. Boa jogada. Álvares deixou. Neymar. 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 E eu disse pra fazer a aposta, hein? Eu disse pra fazer a aposta, pô. Não tem jeito. Neymar neles. Ele está querendo muito hoje, velho. Impressionante. O homem tá um fai aí. Tá lá dentro. Abre o placar. Neymar Júnior numa bela jogada pelo lado direito. O Riz tocou. E uma grande assistência do Álvares também, né? Velho. O Álvares é um jogador que já tá pronto, né? Tá jogando muito quando entra. Neymar recebe. E não pipoca. Tira do goleiro totalmente. Sem chance pro pique forte. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Vem Álvares. Tem que esperar alguém passar. Quem passou foi o Antony, hein? Foi o cara certo pra correr, meu amigo. Olha onde ele já chegou. Vai lá, Antony. Faz tempo que eu não vejo um golzinho teu. Tá na hora. Meu Deus. Mas ele é o inimigo do gol, né? Tem esse detalhe. Esse aqui sabe fazer, mas foi travado agora. É, o Antony é um caso sério, né, mano? Ele é excelente até o momento que ele tem que fazer o gol. O time fazendo isso. Delete. Bem demais. Escapuliram ali. Vem Haller. Não há tempo para o ataque dos caras. Ainda bem, porque a gente vence fora de casa. O juizão termina. E o Manchester dá mais um passo rumo ao seu título nacional, hein? Vence o Everton. Três pontos fora de casa importantes. Podem fazer a diferença lá na frente com o gol do Neymar solitário, mas... Gol muito valioso. Pô, e fizeram uma mudança de tabela aqui, hein, velho? O nosso próximo jogo era o do Chelsea. Eles passaram do Chelsea para o fim de semana. A gente vai ter o West Ham agora. Meu amigo. Pô, então eu ouvi errado. Eu sou lesado, né? Eu ouvi errado aqui, mano. É Manchester United e o West Ham, então, aqui agora. O West Ham do Matheus Cunha. Sendo que o Liverpool venceu, né? Então, segue aí quatro pontos de diferença. Tudo igual. O detalhe é que existe uma chance remota, porém, real, da gente ser campeão nessa rodada, hein? A gente teria que vencer o West Ham fora de casa e o Liverpool perder o jogo deles. Que vai ser em casa contra o Leicester City. É difícil, mas se isso acontecer, a gente abriria sete pontos e teriam apenas seis pontos em disputa, né? Só que como aparentemente eles mudaram a data do jogo, né? Pelo menos eu tô achando que foi isso. A gente vai jogar com o time reserva pra poder chegar com força máxima na Copa. E conforme seja, eu vou botando a garotada em campo, se precisar, os titulares aí, a cavalaria. Ver se a gente consegue ir bem com o time reserva. Não sei nem se ganhar, mas se a gente empatasse aqui já tava bom, né? Nem reclamo muito, não. Então lá vamos nós. O clima aqui, né? A segunda transmissão já é de expectativa por título, mano. Então já é uma partida que a galera encara como uma chance real de ser campeão. A gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Mas é fazer a nossa parte sem se apavorar, velho. Obviamente que é um olho aqui e um olho no jogo do Liverpool, né? Vamos ficar de olho por lá também. Mas é fazer a nossa parte aqui sem se preocupar tanto com o Lá. Lá é só um bônus mesmo. Vamos entrar em campo aqui contra o Weston, que é um time embaçado, que já foi campeão aqui de liga na primeira temporada, né? Da gente aqui. E é um time bom, um time bom. Eles estão escalados aí com Arreola, Kere, Ibrahim, Thomas Gusto, Solsk, tem o Matheus Cunha, tem o Lucas Paquetá. Eu não vi todos ali, mas é isso aí. Vamos nessa. Rola lá a pelota. Eu vou ter que trocar a câmera nesse jogo porque o estádio, se eu vier mais pra cá, vai começar a dar uma bugadinha ali em cima. Simplesmente. A posição da cabine aqui não é favorável. Em Liverpool tem rede balançando. Gol no Enfield. Guga, saiu o primeiro gol do Leicester City. Agora tá um a... Ih, rapaz. Olha a notícia aí, hein? Gol do Leicester City, mano. Então toma. Se a gente ganhar aqui, a gente é campeão. Pelo menos por enquanto, né? O problema é que quem tá chegando é o Escher, mas boa, ganhamos. Bola deles na intermediária. Vardiol. Passou o Vapo. Recuperou. Vamos lá. Vem com o Machado. Tocou, passou, recebeu, botou na frente. Ele é ligeiro. Ele é liso. Ele é craque. Bateu pro gol. Machado. E o Arreola foi buscar. Vambora. Ele é muito bom, velho. Vem pra cobrança do Depay. Quem é que sobe? Pega Arreola. Tentativa do Dalô. Agora é pro Machado. Ela escapa com o Anthony de fora. Malácia lança. Anthony dominou. Fez a sua graça. Olha a graça. Olha a graça do menino. A galera gosta de ver isso. Anthony bateu. Bateu pra fora. Valeu a tentativa, Anthony. Vamos lá. Um dia tu saísse teu gol aí. O Cunha fez o giro. Botou na frente. Lá a fonte. Abafou e tirou. Mas a gente acabou se embananando na saída. Tá, soba perfeito. Sobrou pro Paquetá. Não é possível. Pegou o Lafonte de novo. Ela sobrou ali. Pro Paquetá, meu Deus. Lafonte pegou. Chega o Anthony. Lança lá na frente. Não chegou. Saída errada do Arreola pro chute de primeira. Ele é ousado. Ele é ousado, pô. Se o Arreola tá uns 5 metros mais pra cá, ele não pega não, bicho. Misericórdia. Deixaram no vácuo ali. É Vita, é Vita. Bola sobrou. Matheus Cunha bateu. Pegou o Lafonte. Olha o Anthony. Cheio dos giros. Abriu bem com o Machado. Dominou. Passou o pé em cima da bola e soltou lá na frente. Chega no cruzamento o Malássio. Nossa, o cruzamento foi tenebroso. Vai rondando a bola. Vai rondando a bola. Dalô abre o jogo. Boa bola. Boa bola. Pro Machado. Levou. Ih, Wanderbeek tirou. Cruzou. Pro chute. Nossa, mano. O Memphis não conseguiu fazer o gol. O jogo está perigoso, cara. A gente chega e eles também. Olha a chegada. Boa. Pegou ali o Lafonte. Jogo aberto. Nice. Boa jogada. Vem com o Anthony. Vem com o Anthony. Chamou. A sobra. Álvares. Bela bola na passada do Anthony. Pedalou. Limpou. Vai, Anthony. Eu acredito. Pode ser que seja agora. É agora. Meu Deus. Mas não é nunca, né? Esse mal do Anthony nunca passa, cara. Quando passa aí pra fora. Meu Deus. E é isso, meus amigos. O Play Car não saiu do zero. E apesar dos dois times tentarem, viu? Acho que era um jogo pra 1x1, 2x2, 3x3. Era zero, não, mano. Os dois times criaram bastante. Mas a gente não conseguiu. E eles também faziam um golzinho. Um ponto pra nós, né? Pelo menos. E pelo que estava rolando no jogo do Liverpool. Eu acho que foi bom, viu? Os Reds deram aquela velha pipocada contra o Leicester City. E com isso, a gente segurou eles, tá? A distância continua sendo de 5 pontos. E aí, o que que acontece? O Liverpool vai pro jogo contra a gente pro tudo ou nada. Porque aí eles vão precisar vencer a gente em Old Trafford pra impedir o nosso título. Se eles vencerem a gente, aí tá tudo muito em aberto, né? Porque o último jogo da gente é contra o Chelsea. Tudo pode acontecer. E em caso de vitória do Liverpool, eles vão ficar a 2 pontos da gente. Se a gente não perder pro Liverpool, seja um empate, seja uma vitória nossa, é campeão com uma rodada de antecedência. Seria insano ser campeão em cima do nosso maior rival na nossa casa, né, cara? Isso seria absurdo. É isso que a gente vai tentar. Mas, antes de mais nada, tem alerta de finalíssima por aí. Porque vem aí a grande final da FA Cup. Hoje tem grito de E, campeão, decisão da Emirates FA Cup. Logo tem Manchester United e Chelsea. A bola, a bola daqui a pouco na EA Sports. É isso aí, senhoras e senhores. O Manchester vem a campo pra tentar algo inédito. Os Red Devils de Casemiro e companhia nunca foram tricampeões de uma FA Cup. Pra vocês terem uma noção, o último tricampeão foi em 1800... É 1800, não é 900, né? 1800 e... Eu perdi a conta aqui. 85, mano. 86. 1886 foi o Blackburn. Venceu três vezes a Copa da Inglaterra. Então vocês estão vendo que não é uma coisa simples o que a gente está tentando aqui, né? Não é uma coisa simples. Mas vem aí. Vem o Manchester pra tentar o terceiro título consecutivo da competição. Do outro lado, a gente tem o Chelsea com um time muito competitivo. Não foi um grande destaque nessa nossa Premier League, mas é um time muito forte. A gente vai poder conferir na escalação que os caras vêm com o elenco embaçado em busca dessa taça aí. Nosso time vai a campo com força máxima. Aquilo que a gente tem de melhor em campo pra tentar sair daqui campeões. Então, como vocês estão vendo, a escalação normal, digamos assim, da gente. Com o Leymar de Capitão ali. Sancho, Bruno Fernandes, Depay, Bellingham, Casemiro, De Lich, James, Bastoni, Mendy. E aí vem o Chelsea, que tem no banco de reservas o Alba Meyang, o Rafael Guerreiro, o Gonçalo Guedes, Guinabre, o Luke Shaw. É um time massa, né? O banco dele já é absurdo. Titular com o Mendy, Lenormand, Araújo, Colibali, Schrewell, Sterling, Canté, Havertz, Rashford, Churquiz e Ozenheim. Vamos lá. Rola lá a pelota. Autoriza o árbitro. Começa a final da FA Cup, meus amigos. O Wembley lotado. Vamos ver se a gente consegue sair daqui campeões. Vem o Chelsea com o Canté. Tabelou, tocou na frente pro Ozenheim. Bastoni impediu o primeiro chute e a segunda faz um milagre o Cobel. Que defesa absurda. Sobra aqui com o Neymar. Chelsea já deu o cartão de visitas. Tem que responder o Manchester. Vem o Bruno Fernandes. Passou ali. Boa bola. Pra chutar no gol e fazer. Memphis Depay. O Chelsea deu o cartão de visitas e o Manchester mostrou a... Aí é censurado, né? Vamos lá. Tá lá dentro. O lançamento veio de trás. Uma bola espetacular. O Memphis dominou. Tirou do Araújo na força e bateu no canto. Limpou o Ozenheim. Tá na entrada da área. A tabelinha deles. O chute desviado. Fica com o Cobel. Vai mordendo o Chelsea. Quiz. Desce o Chelsea. Começa a pressionar. Jogou na área. Fica com o Delete. Não afastou bem. E eles fazem o gol de empate. Gol do Chelsea que tava martelando. Tava amassando. A gente não tava conseguindo se sair. E a lei do ex cantou, hein? Não queria dizer não. Mas a lei do ex cantou. Temos o Marcos Rashford marcando contra o nosso time. Na bola na área em que o... Aí não dá, velho. Aí o... Era pra ter afastado logo, né, pô? Foi tentar tirar depois. E aí se adiantou o Rashford ao Delete. E fez o gol. Foi... O Delete foi dominar a bola, pô. E acaba o tempo regulamentar. Mas em um a um, cara. A gente não teve uma partida muito boa. Foi um jogo de final, né? Os dois times muito cautelosos. E a gente acaba empatando. Vamos pra prorrogação. Tabelinha dele saiu. O Zinheim vai pro cruzamento. E dessa vez o Delete foi inteligente. Foi bem. Não dominou. Ele deu uma leve recuada, né? Rafael Guerreiro botou na frente. Tentou cruzar. Ela voltou pra ele. Foi pro chute. Pegou ali o Cobel. Zaga da gente bem fechada. Aqui o time da gente tá muito defensivo. Tem que começar a se preocupar mais em atacar, mano. A gente tem que responder. Vem o Bruno Fernandes. Ele limpa. E pode ser agora, hein? E pode ser agora. A bola sai na cara do gol pra Depay. Pra fazer. Pra fazer. Aqui acabou. Família que acabou. É gol do Manchester. Eu falei que esse cara tava com jeito que ia ser o cara da temporada, mano. Nessa reta final. Memphis Depay. Faz o gol que bota o Manchester muito perto do título da FA Cup. Ele recebeu uma bola espetacular de novo do Bruno Fernandes. E aqui entre nós. Que final do Bruno Fernandes. Meu amigo. Que jogador, hein? Que jogador. Tá lá dentro. Faz o segundo Manchester no segundo tempo da prorrogação com o Depay, hein? Estamos muito perto de um tricampeonato, senhoras e senhores. Tá chegando ao fim. Tem que fechar aqui, cara. Segura. Já botei os reservas pra segurar, mano. Retranca total, mas não vai precisar mais. Por quê? Aponta o centro do campo árbitro. O Manchester United é tricampeão da FA Cup, senhoras e senhores. Manchester United, na prorrogação, no drama, com direito a lei do ex, com direito a empate no finzinho do adversário. O Manchester consegue ir buscar no final do segundo tempo da prorrogação um gol com o Depay. O time da gente que esteve em uma partida dramática, uma partida difícil, cara. Partida que o time não se sobressaiu tanto, mas conseguiu os dois gols. E com isso, meus amigos, nós teremos o Manchester pelo terceiro ano seguido levantando a taça de campeão da Copa da Inglaterra. Vem aí o Casemiro, hoje vai ser o homenageado. Eu deixei o Neymar pra levantar aí a da Premier League, caso a gente vença, já que ele já levantou outras taças e o Casemiro não, né? Então, o Casemiro levanta aí a taça da FA Cup, cara. Casemiro que esteve com a gente desde o início, é titular absoluto desde então. Eu sei, já tá com a idade um pouco mais avançada. Muita gente já vem chamando atenção pra isso, mas mesmo assim ainda é um protagonista aqui do clube. E merece levantar essa taça aí com a nossa torcida. Com isso, o United levanta sua terceira taça na temporada. Já foram a Community Shield Supercopa da Inglaterra, a Supercopa da Europa, né? O EFA Super Cup e agora a FA Cup. Vamos em busca então da tão esperada a que falta, né? A única taça que falta na nossa história aqui, que é a da Premier League. E agora, prepara que chegou a hora. Porque o campeão da Copa agora quer o título mais importante. O Manchester vem a campo para buscar o título da Liga contra o Liverpool. Contra eles, é final. Hoje, valendo o título, o empate serve. Você não perde nada aqui na EA Sports. É Manchester e Liverpool, o maior clássico da Inglaterra e um dos maiores clássicos do mundo. No estádio do Manchester, o jogo é em Old Trafford. E o Manchester joga para conseguir apenas um ponto. Um ponto nos fará campeão aqui hoje. Esse é o cenário. A gente só não pode perder se o Liverpool vencer a gente. Nós vamos para a última rodada contra o Chelsea. Precisando vencer, né? Então, é um jogo que podemos considerar literalmente uma final, né, velho? É uma final da Premier League aqui, na penúltima rodada da competição. Em campo, duas equipes que já mostraram que são tudo isso, que são muito boas e que tem um elenco aí estreladíssimo. O Liverpool que vem ali com o Verratti é um time maço, né? Nosso time vem escalado com força máxima. O mesmo time que jogou a final da Copa. E assim vem o Liverpool com Jovic, Dias, Salah, Tillemans, Verratti, Fabio, Tomori, Gabriel, Davies, Montiel e Alisson. Time muito bom, com muitas modificações, né? Acho que o Liverpool dos gigantes ingleses é o que mais teve mudanças no seu time titular. Vem Neymar, trouxe, arriscou de esquerda. Está querendo ser o herói. Pegou o goleiro Alisson, a primeira chegada da gente. Bruno Fernandes abre o jogo. Está passando lá na frente, Casemiro, bola para ele. Aí pegou mal, não é a dele, né, cara? Mas foi boa a tentativa. Vem Sancho. Limpou. Depay para Neymar. Limpou. O Fabinho bateu, meu Deus. Essa daí o Alisson tirou com o olho, mano. Nossa senhora, olha onde essa bola ia. Tem falta para o Liverpool na intermediária. Quem vem para a bola ali é o Tillemans, mas é muito longe, né, mano? Ele é bom, mas daqui eu acho que não vai, né? Quase foi. Quase foi. Bateu na trave. Como eu estava nela. Como eu estava nela. Pelo menos eu gostaria de acreditar nisso. Jogadaça deles. Conseguiram a tabela. Sobra com Salah. E ele faz o primeiro do Liverpool. Mohamed Salah. O rei do Egito faz um a zero para os Reds. E com isso, o Liverpool força a última rodada. E a gente não é campeão. Além disso, a distância diminui para dois pontinhos, hein? Liverpool vive o campeonato nesse momento. Uma boa troca de passes ali. A assistência saiu do Henderson e o Salah bateu para o gol. Trouxe. Sancho. Mengi. A bola vem para o Bruno Fernandes girar, bater. E o Alisson fazer a defesa. Limpou aqui o Sancho. Deixou com o Antony que entrou agora. Pegou de esquerda. Olha o Antony aparecendo, hein? Antony em campo. Vamos ver se quem sabe ele deixa para fazer o gol agora, né, mano? Seria muito bem-vindo. Vem Salah. Botou na frente. Mendy, boa. Para o Álvares. É agora. Neymar. Dominou. Bateu. Meu Deus, a bola vai entrar fora, cara. Mano do céu. A gente está perdendo muita chance, cara. Lançamento deles. Ai, ai, ai. No último lance consegue chegar o Liverpool, mas o Luiz Dias errou o alvo. Aqui tem que ser um chutão para frente e torcer para a gente conseguir desviar. Mas não vai dar. Aconteceu o que não podia, velho. O Liverpool vence o Manchester United na nossa casa. Adia a nossa festa, meus amigos. Na verdade, não é que adia a nossa festa. Eles não permitem a festa porque ainda tem campeonato, né? A gente pega o Chelsea no último jogo. Então é isso. A Premier League vai ser definida na última rodada. O Manchester tem 82. O Liverpool tem 80. São dois pontos que diferenciam o líder do vice-líder. E na última rodada, Manchester United recebe Chelsea e Liverpool encara o clássico contra o Everton. Eles precisam vencer e a gente precisa perder para que eles consigam ser campeões. O primeiro critério que diz empate da Premier League é o saldo de gols. Então caso a gente empate e eles vençam, eles precisam tirar um saldo de três gols ali, né? Teriam que vencer por 3x0, por exemplo. Se tratando de um clássico, eu acho improvável. Vamos ver. Mas tudo pode acontecer. Que o Chelsea fosse novamente o finalista contra a gente aqui na Premier League dessa vez, né? O jogo é em Old Trafford na nossa casa. Um cenário muito parecido com o do último jogo que a gente acabou perdendo. Mas agora é renovar as energias. A gente jogou bem contra o Liverpool. Não conseguiu achar o gol. Mas agora esse gol há de sair, velho. Eu acredito. Vamos para campo com tudo. Mesmo time, força máxima. A torcida chega junto. Fez mosaico para o Sancho e tudo. Porque acredita. Acredita que o Manchester vai conseguir mais uma Premier League. Lá vamos nós então. Uma temporada que vale muito. Além do Manchester brigar pelo seu 21º título de campeonato inglês. Que o faria se isolar na liderança. Ele luta também para não deixar o Liverpool empatar com o número de títulos dele, né? E continuar isolado como o time mais vencedor do futebol inglês aí. Desde a sua criação. Então vamos nós. Vem para campo as duas equipes. É o jogo do título. É o jogo que nós sonhamos em jogar. Desde a primeira temporada. Então vamos nessa. Porque estamos a 90 minutos de sermos os melhores da Inglaterra. Tá valendo. Bola vem com eles. Falta para o Chelsea. Falta no Sterling. Sterling hoje titular, né? Hoje o Sterling que não é lateral. Meia. Vem a bola com eles. Colibali. Deixa com o Ozenheim. Tem que diminuir aqui. Esse cara é embaçado. Tentou passar, mas fecha a porta o ex-jogador do Chelsea, o James. E fica aqui com o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes traz com o Depay. Depay devolveu. Vamos lá, Brunão. Vamos lá. Confio em ti, Brunão. Botou na frente. Bruno Fernandes. Solta o pé. Bateu. Pega o Mendy. Abre o placar o Liverpool, hein? Saiu a notícia aí já, ó. Ah, tá 1x1. Tá 1x1. Ah, tá 1x1. Pô, bom demais. Bom demais. O Everton tinha feito o primeiro aqui. A gente não viu aqui. Olha a chegada. Ozenheim. Para o chute. Eu falei, pô. Ele é perigoso. Não pode deixar ele virar e bater. Tá 1x1 lá. E tá 1x0 aqui. Porque o Chelsea abre o placar. Nesse momento, o Liverpool está ficando a um ponto da gente, né? Esse é o pior resultado possível. E assim acaba o primeiro tempo. A gente vira perdendo. Não faz um bom jogo. E estamos contando com o Everton fazendo a boa lá contra o Liverpool. Estão ganhando de 2x1, velho. Olha isso. Mas não pode deixar se despreocupar, não, cara. Vamos lá. Limpa Neymar. Coloca na frente. Sai jogando com o Sancho. Engatou na velocidade. Vamos lá, Sancho. Vamos lá, Sancho. Bateu. E perde o gol de Endon Sancho. Mano, o time da gente é viciado em drama, pô. Não tem jeito. Depay para Neymar. Limpa Neymar e solta na frente na velocidade do Memphis. Vamos lá, Depay. Brilha, Depay. Brilha, Depay. É teu momento. É teu momento, garoto. É teu momento, Depay. É gol do Manchester. Memphis. Memphis. Memphis Depay. Ele brilha quando a gente mais precisa. Ele assume a titularidade com a lesão do João Félix. E mostra que sempre esteve aqui com a gente. Bate no canto. Empata o jogo. E nesse exato momento, o Liverpool precisaria fazer 5x2 em cima do Everton. Em um tempo, né? Para conseguir vir buscar esse título. A gente está muito próximo. Vamos embora. Mas o time quer mais. O time quer garantir. Bola do Neymar. Limpou a marcação. Meu Deus, que jogada. Que jogada. Neymar. 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 Dali, Neymar. Meu Deus do céu. Está acontecendo. Os jogadores invadem a torcida ali. Neymar deixa sem pai e sem mãe. O Araújo passa no meio de dois. Bota na velocidade e tira do Mendy. O Manchester United vira. E agora só depende de nós mesmos o título. Está lá dentro o gol do United. Neymar Jr. Responde os Blues. Bola aberta. Sterling. Cruzou. Delete. É isso que ele tinha que ter feito no outro jogo. Ele aprendeu. Tirou o Delete. Vamos lá. É pressão dos Blues agora, velho. O Liverpool empatou. Ih, mas está perdendo. 3x2. Vive um drama o Liverpool. Que estresa, hein? Que estresa. Caixa Verdes. Bastone. Afastou ali. É pressão do Chelsea, mas os nossos jogadores já estão ligados, né? Estão ligados que o título já está vindo. O Liverpool não vai virar esse jogo ali, não, mano. Pode até tomar o gol. Pode tomar o gol, pô. Pode tomar. Claro que foi por isso. Claro. Que isso. Gol de Ozenheim. O Chelsea empata tudo, mas a gente já está ligado que o negócio deu certo para o nosso lado, cara. O Liverpool não vai colaborar por lá, não. Bom, aliás, o Everton está colaborando por lá, né? Bola tocada de lado com o Kantê. Ele abriu com o Sterling. Perder não, né? Perder fica feio, pô. Perder fica feio. Não sai com o empatezinho. Sai todo mundo feliz com esse empate aqui, pô. Sai todo mundo feliz porque acabou. Comemora a torcida dos Red Devils. O Manchester United vence o campeonato inglês. A Premier League é do United. Já está nas cores do United e será levantada por ele. Muitos duvidaram. Disseram que quando ele foi para a França, ele estava querendo sombra e água fresca. Ele veio para a Inglaterra e se provou um dos melhores do mundo. E agora faz história com a camisa 10 do Manchester. Levanta a taça Neymar Jr. E o Manchester é campeão inglês. Para coroar essa nossa saga, essa nossa série, nós temos o Manchester finalmente. Depois de ter se batido duas vezes na trave na primeira temporada, a gente surpreendeu e foi vice. Na segunda temporada, a gente sofreu com o vice-campeonato. Brigamos até o final. E nessa terceira temporada, a gente conseguiu mostrar maturidade e se consolidamos como campeões. Não vou dizer que com sobras, mas dominando durante boa parte da temporada, né? Sendo sempre o time a ser batido em pelo menos metade da temporada quando o time se acertou. Cobel foi eleito o melhor goleiro da temporada. Dias levou a chuteira de ouro sendo o artilheiro da competição. E o melhor time do campeonato foi anunciado, mas por algum motivo, né? Como você já sabe, o nosso time é boicotado aqui na Premier League, bicho. Simplesmente não existe nenhum jogador do Manchester United. Vai entender. No final das contas, o artilheiro da competição foi o Dias com 23, depois o Ozenheim com 21. Com 19, temos ali Son Salah e Chuham. E o melhor colocado da gente havia sido o João Félix, cara. Só que ele lesionou, ficou um pouco pra trás. E aí o Neymar conseguiu empatar com ele ali com 11 gols marcados. O João Félix iria brigar pela artilharia. Talvez não em primeiro, mas ali no top 5. Eu acho que ele pintaria se não fosse a lesão. Nas assistências, ele ainda brigou, né? Ficou em terceiro com 10 assistências atrás de Foden e Paquetá. O Neymar figura com 7 passes ali também e Sancho com 7 também. O goleiro menos vazado foi disparado, o Cobel. Com 19 jogos sem sofrer gols. Vamos aos números da FA Cup que teve como artilheiro o Depay. Olha só. 7 gols marcados na conta dele que esteve jogando desde o início, né? Quando a gente usava ele como reserva também. Nas assistências, Álvares foi o líder com 4 passes. Sendo um jogador importante, assim como o Machado também com 3 passes. No final, a gente teve a Internacional de Lautaro sendo campeã da Champions League, velho. O PSG realmente só jogou como rolo compressor contra a gente. Caíram para o Barcelona, né? E o Barça caiu para o City. Aí o confronto foi pesadíssimo, né? Passou nos pênaltis ali o Manchester City. E a Inter eliminou o Real Madrid na semifinal. Indo para a final e ganhando do City por 3 a 2. O artilheiro da Champions, inclusive, foi o Lautaro com 12 gols ali. Mbappé com 11 junto com o Foden e Vinícius Júnior. O melhor colocado da gente foi o Neymar com 5 gols marcados. Nas assistências, a gente teve o vice-líder em assistências, perdendo apenas para o Dembélé da Juventus. Foi o Bruno Fernandes. Fechamos a temporada, então, com os melhores jogadores do time sendo o Bastoni e Bellingham. Ambos com 91, beleza, de overall. Com 90, olha só. João Félix, Casemiro, Bruno Fernandes e Sancho. 4 jogadores. Então, a gente tem, no total, 6 jogadores com 90 ou mais de overall, né? Mais de metade do time. E com 89, a gente ainda tem ali o Riss James, que vai fatalmente bater os 90. Assim como também o Delete e o Anthony. Todos aqui, eu acho que chegam nos 90. Então, o time pode ficar quase 100% nos 90 em breve, né, velho? Depay com 88. E aí, caindo já de potencial, né? Pela idade, com 33 anos. O Neymar com 87, junto com o Cobel, que... Cobel não vingou, né, velho? Ele é um bom goleiro. Deu umas falhadinhas, vocês puderam ver aí. Principalmente nessa reta final. Mas não comprometeu na temporada. Mas, realmente, não evolui tanto, né, cara? Eu esperava que ele evoluísse mais. Assim como o Guardiol deu uma estacionada também, né? Mendy também deu uma estacionada. Alguns jogadores ficaram meio pra trás. Mas, olha, tem o Álvares ali também e tal. Muitos... Acho que o elenco todo teve uma evolução muito bacana, né? Muito interessante. Em termos de números, vamos lá. Artilheiro foi o Neymar. 19 gols. Depay com 18 em segundo. E o Félix em terceiro com 15. Obviamente, o Félix estaria à frente do Depay se não tivesse lesionado, né, mano? Provavelmente, o Félix seria o artilheiro ou ficaria bem próximo disso. A gente teve o Machado com 11 gols aqui sendo destaque também. Ele que meteu gol pela gente e gol pelo Brighton, né? O ex-clube dele também. Bruno Fernandes com 8. Álvares com 7. Sancho com 6. João Félix com 11 assistências aqui. Foi o líder do time. Depois, o Bruno Fernandes com 9. Ao lado de Sancho, Álvares e Machado. E Machado com 8 também foi um destaque. O jogador mais caro do time é o Bellingham. Custando 132 milhões. Depois, o João Félix com 116. O Sancho com 114. E o Bastoni com 107. São os jogadores que estão aí acima de 100 milhões de euros. Aliás, de libras, né? De valor de mercado atualmente aqui. Tem alguns nomes que a gente pode destacar aqui também do nosso time. Principalmente jogadores da base, né? Que subiram da base recentemente. O Kaiser. Ficou um jogador interessante, tá? Que a gente não vai usar tanto ele, né? Mas, ó. O Fühler também evoluiu horrores jogando lá no Norwich. O Garoto Briggs. Uma menção honrosa também. Teve sua minutagem. Não teve tanto tempo assim. Porque a posição dele era muito disputada. Mas foi um carinha importante. Ó o moleque Garnacho aí, ó. Garnacho tá no Torino, meu. Tá indo bem também. O Montoya, o novo Messi. Ganhou 11. Vai segurando aí. Parece que é o novo Messi mesmo, viu? Tá destruindo lá no Spawn. E o Chaves, né? Que esteve com a gente jogando algumas partidinhas. Foi um jogador útil, né? Foi um jogador útil. É bom jogador aí. Já o Serrano nem tanto. O Serrano não convenceu tanto assim. Na nossa categoria de base ainda tem alguns nomezinhos interessantes. Mas nenhum ainda se mostrou ser um grande fenômeno ainda não, tá? Tem gente com muito potencial. Mas pouco geral atualmente aqui. Só o Arango chama mais a atenção. Ao término da temporada nós atingimos as duas metas nacionais. A Internacional a gente acabou caindo na Champions e não atinge. A Financeira também foi 100% atingida. E a da Disposição de Marca também. As da base não foram atingidas, né, cara? E assim, é muito difícil atingir essas da base. Porque a gente precisa de jogador com potencial maior que a classificação dos jogadores da mesma posição, bicho. E a gente já tá com o time quase nos 90. Então tem que ser uns caras muito pica das galáxias pra achar aqui, né? Talvez se eu subisse a galera da base a gente conseguisse bater. Não sei. Mas não vou atrás agora, não. E no final das contas a gente deixa o Manchester aí com um valor de clube ainda maior do que o que a gente pegou, né? Quase 5 bilhões ali de projeção. Valor atual de 4,64. O orçamento aí perfeito, com mais de 100 milhões guardados em caixa. 185 mais precisamente a verba atual. E com o Ten Hag conseguindo levar o time a 3 títulos de Copa Nacional. 1 título de Liga dos Campeões. 1 a Supercopa, né, da Champions ali também. 1 título de Premier League. E 2 Supercopas Nacionais também, né? Foram 180 jogos nessa nossa história. 116 vitórias, 41 empates e 23 derrotas. O que nos daria um aproveitamento de 72%. Tá bom, né? Aproveitamento ótimo aí pra ligas tão disputadas como uma Premier League. 367 gols marcados, 191 gols sofridos. Então a gente teve uma média muito bacana também. E assim, meus amigos, com o nosso time campeão da Premier League, a gente vai encerrando o nosso ciclo no Manchester United nesse modo carreira. Eu pretendo trazer pra vocês alguns episódios extras, mas são spin-offs, digamos assim. A gente vai ver como é que vai ser a carreira do Machado, o novo Cristiano Ronaldo, por exemplo. Vamos simular mais uma temporada só em um vídeo único pra ver como é que o time vai se comportar. Se vocês tiverem alguma sugestão também, podem deixar nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Nesse formato, a gente vai encerrando esse modo carreira tão vitorioso no Manchester United. Depois de três temporadas, a gente consegue então reconstruir o gigante e fazer voltar o topo da Europa e da Inglaterra também, né? Deixa nos comentários onde você gostaria de ver o próximo modo carreira que já deve começar nesse fim de semana. E vai lá no meu Instagram porque a gente vai ter votaçãozinha por lá pra ter uma noção mais ou menos do que vocês querem. Não vou revelar time, mas pelo menos a liga eu já posso dar umas sugestões por lá, tá? E claro que eu vou levar em consideração as opiniões de vocês. Nesse momento, eu não devo fazer um modo carreira vindo, por exemplo, de times de divisões muito baixas por aí. A gente vai tentar reconstruir times já maiores. Mas por quê? Eu quero fazer esse tipo de modo carreira com times mais fracos no PC. E pra isso eu vou esperar saírem os pets direitinho com os times brasileiros e por aí vai. Então vai demorar mais um tempo. Então a gente vai ter mais um modo carreira em time de primeira divisão pelo menos, tá? Comenta aí que eu quero saber. Um forte abraço. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Quero fazer um agradecimento especial a todo mundo porque, cara, o mês de outubro, que foi o mês onde a gente teve esse modo carreira, foi o mês com mais visualizações na história do canal, velho. Bateu o recorde do canal. Então muito obrigado a cada um de vocês por estar apoiando, beleza? Um abraço. Até a próxima. Valeu. E voltamos nesse fim de semana, hein? Fica ligado. Fui! 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 Fui!